Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h33 do dia 25 de sete de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, o link para a lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, tem até um resumão das operações feitas nos últimos sete anos no vídeo Operações 2023, que foi o fechamento do ano passado, eu começo com um disclaimer, o primeiro que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, um volume baixo, acontecimentos, a gente tem aí de ontem para hoje um momento bem tranquilo, americanas com a nova data para o grupamento, grupamento que deve ser feito de 100 para 1, 100 ações deve virar uma ação, deve ocorrer dia 26 do 8, lembrando sempre, independente de qual operação, o ato de um processo de grupamento não afeta nada para a operação, para a empresa, é puro e simplesmente rearranjo das ações para dar maior granularidade, se a gente tivesse divisão de preço de ação em mais casas além da primeira casa decimal nos centavos ali, não seria necessário. A CSN prorrogando acordo de exclusividade para a compra da intersemente, a gente já comentou isso aqui quando eles estavam fazendo essa negociação lá atrás, aparentemente tem interesse em continuar a negociação ali da parte de produção de cimento e por aí vai, de uma operação grande aqui no Brasil. A intersemente tentou fazer IPO tempos atrás, tem análise do IPO no canal, se não me engano. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no investimento de ontem, dada o pânico generalizado que faz zero de sentido, tudo no portfólio é situando, com exceção de Ambipar, que está evoluindo consistentemente, chegando em níveis de preço mais casados com a realidade, e a OceanPact que também tem evoluído com consistência e se mantido em níveis bem mais altos, ainda longe de algo para maturar a tese, mas se mantendo em níveis mais altos. É engraçado que eu estou comentando mais as que não estão chamando a atenção pelo preço do que o restante. dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, possivelmente em short, real, vamos ver o que acontece. Valeu galera, beijão!